Quero seu amor agora, não há saudade de depois Seu carinho pela vida afora, longe do fim Entre nós dois, quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo um dia, que a vida nos separe Em alguma exceção Seu flor e sem vida, seu sorriso a mim ilumina As marcas se despedida, não estarei por perto Pra encher o ar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhida no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhida no jardim do amor O nosso amor Quero seu amor agora, não há saudade de depois Seu carinho pela vida afora, longe do fim Entre nós dois, quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo um dia, a vida nos separe Em outra exceção São flores sem vida, seu sorriso a mim ilumina As marcas se despedida, não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhida no jardim do amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhida no jardim do amor Do nosso amor Foi só um beijo Eu logo ficar Apaixonado Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado Fiquei Imaginei Pois estou aqui Te pedindo pra casar Ao seu lado É o meu lugar Só sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca irá encontrar A pessoa acerta Pra poder amar Pra você me aparecer Eu e fiz tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei chamar Amor infinito Com você quero Cansar Amor infinito Com você quer Quero casar Hoje estou aqui Te pedindo pra casar Seu lado Amor infinito Amor infinito Amor infinito Com você quero Cansar Amor infinito Pra sempre irei chamar Amor infinito Com você quero Cansar Cansar Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Não acreditei Não acreditei Pra poder esmai Hoje eu descobri Que a sua ficha caiu E eu percebi Eu faço Eu faço Meu coração Eu queria só virar o mundo Só se quando eu virei fundo Naquele momento Naquele momento Diz amor Não mudo Cê tá fazendo Cê tá fazendo Falta Tá fazendo Falta Cê tá fazendo Falta Não era pra terminar assim Cê tá fazendo Cê tá fazendo Falta Tô Fazendo Falta Se tivesse Eu voltaria O tempo Pra tirar Você Pra mim Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Pra poder esmai Hoje eu descobri Que a sua ficha Caiu E eu descobri Logo você Meu grande amor Eu queria só virar o mundo Só se quando Quando pisei fundo Naquele momento Diz amor Não mudo Cê tá fazendo Falta Cê tá fazendo Tá fazendo Falta Cê tá fazendo Falta Não era pra terminar assim Cê tá fazendo Falta Tô Fazendo Falta Se tivesse Eu voltaria Eu Tempo Pra tirar Você Pra mim Olhar pro céu Lembrei Lembrei Em mim Em você Em você Seu amor Ainda E E pra dizer Não 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 Seu amor Morreu Eu sei Música 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 Sua Te fazer Música Música A chuva Música 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 Eu saí do meu trabalho, em um bar então passei E pedi uma cerveja, junto à mesa me sentei Quando vi alguém dizer, que não te viu ao lado meu Foi aí que eu conheci o amigo seu Eu ouvi todas as conversas, eu não pensava ouvir jamais Descobri que aquele estranho, te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem, quem falava de você Vou embora agora é tarde, é a razão porque você me perdeu Foi aí que eu conheci o amigo seu Eu sei é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo, sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci o amigo seu Eu ouvi todas as conversas, que eu não pensava ouvir jamais Descobri que aquele estranho, te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem, quem falava de você Vou embora agora é tarde, é a razão porque você me perdeu Foi aí que eu conheci o amigo seu E essa questão é do nosso amigo Marcos André Bora com o Chico Você machucou meu coração Me deixou trancado nesta ilusão Foi embora e nunca mais voltou Pra quem jurou ser meu grande amor Bora com o Chico Se vem meu amor, vem minha paixão Tira essa dor de dentro do meu coração Vem meu amor, vem minha paixão Tira essa dor de dentro do meu coração Eu disse vem meu amor, vem minha paixão Eu disse vem meu amor, vem minha paixão Tira essa dor de dentro do meu coração Vem meu amor, vem minha paixão Tira essa dor de dentro do meu coração Você machucou meu coração Você machucou meu coração Deixou trancado nesta ilusão Se foi embora e nunca mais voltou Pra quem jurou ser meu grande amor Eu disse vem meu amor, vem minha paixão Eu disse vem meu amor, vem minha paixão Tira essa dor de dentro do meu coração Vem meu amor, vem minha paixão Tira essa dor de dentro do meu coração Isso aqui é pro nosso amigo Júnior Quase um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Trazia um rosto amargas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu planto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Ela é como folha seca Ela é como folha seca E vai onde o vento quer E me enganei quando dizia Homem e uma mulher Mas um dia sem motivo Ela me enganou Vou embora desta casa Sem o seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Fazer um dia bonito Quando ela chegou Quase um dia bonito Quando ela partiu A curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer E me enganei quando dizia Homem e uma mulher Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa Sem o seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Foi que eu fiquei Foi que eu fiquei Foi que eu fiquei Ela não sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Um homem ou uma mulher Essa quebra especialmente Nosso amigo Dave Do posto de lavagem Bora ver Ei você aí que está olhando pra mim Deu uma piscadinha, disse que está afim de mim Ei você aí que está olhando pra mim Deu uma piscadinha, disse que está afim de mim E se você me quer, o trocão cê vai ter Que na minha cama eu vou ter pra gemer Mas se você me quer, o trocão cê vai ter Que na minha cama eu vou ter pra gemer Ô diga que me ama, diga que me quer Que na minha cama vai ser minha mulher Ô diga que me ama, diga que me quer Que na minha cama vai ser minha mulher Ei você aí que está olhando pra mim Deu uma piscadinha, disse que está afim de mim Ei você aí que está olhando pra mim Deu uma piscadinha, disse que está afim de mim E se você me quer, o trocão cê vai ter Que na minha cama eu vou ter pra gemer Mas se você me quer E que na minha cama vai ser minha mulher Ô diga que me ama, diga que me quer Que na minha cama vai ser minha mulher Ô diga que me ama, diga que me quer Que na minha cama eu vou ter pra gemer Beleza moçada, joarei dos teclados E esse é meu CD volume 4 Seresta pra você curtir Em nome do Zé Filho, CD Marcos André, gravações João Neto, gravações Gravando tudo Bora Zé Filho Entre nós existe briga Existe amor Nunca pensava que o dia fosse acabar Mas acabou Entre nós existe brigas Existe amor Nunca pensava que o dia fosse acabar Mas acabou Ela deixou saudade Uma foto dela em minha casa Ela deixou lembranças No bilhete escrito eu te amo Ela deixou saudade Uma foto dela em minha casa Ela deixou lembranças No bilhete escrito eu te amo Porque acabou Entre nós existe brigas Existe amor Nunca pensava que o dia fosse acabar Mas acabou Entre nós existe brigas Entre nós existe brigas Existe amor Existe amor Nunca pensava que o dia fosse acabar Mas acabou Ela deixou saudade Uma foto dela em minha casa Ela deixou lembranças E o bilhete escrito eu te amo Ela deixou saudade Uma foto dela em minha casa Ela deixou lembranças No bilhete escrito eu te amo Porque acabou Eu, amor, vou embora Nunca mais voltou Nunca mais voltou Aqui Ela deixou Tente sem mim E nunca mais Eu te vi Hoje vivo tomando uísque Com meus amigos Com meus amigos Ela deixou Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso Com um sorriso Tão profundo Tão profundo Já sofreu Se reunião Não existiu E sinceramente E sinceramente Ao ouvir Ao ouvir Tantas coisas que a vida oferece E a gente agradece E a gente agradece Sem querer E depois de tudo E depois de tudo E depois de tudo que eu vi Não sei dizer Não sei dizer Bora, RP Suas mãos Ei sinceramente E na gente MUELLER E eu tenho E aqui Com um sorriso De 스타일 E a gente agradece Que bladece E a gente para E o Driver E seiles Eombra, tonnes Seu nome eu sei dizer De onde ela vem e pra onde ela vai De onde ela vem e pra onde ela vai Não sei dizer De onde ela vai 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns De onde ela vai E aí 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 Se inscreva no canal.